Oi chuchus, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Juliana e eu tô aqui hoje pra fazer o unboxing dessa belezura aqui, meu novo notebook que eu comprei graças a vocês. Graças a você que tá sempre compartilhando, deixando o like, assistindo todos os vídeos do canal que hoje eu consegui comprar esse notebook que era uma realização de um sonho pra mim. Ele não vai servir só pro meu lazer, mas também vai ser pra melhorar o canal, então inclusive esse vídeo eu já comecei a editar ele aqui pelo novo aplicativo pelo computador. Então a edição do vídeo vai melhorar, eu vou tentar ao máximo dar sempre o melhor conteúdo pra vocês. Afinal é graças a vocês que eu tô tendo essa conquista agora, então muito, muito, muito obrigada a todos que estão assistindo. Agora eu vou fazer o unboxing bem tranquilo, com barulhinho de caixa abrindo, que eu sei que muita gente adora, e no final do vídeo eu falo mais um pouco sobre o computador em si, sobre o que eu achei e tudo mais. Novamente, muito obrigada a todos que estão sempre me acompanhando, espero que gostem do vídeo, bora lá! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.